Então eu vou, logo agora, logo agora eu mando a mensagem, eu vou mostrar umas meninas, pessoal, é porque os meninos me atrapalharam, caraca, eu tô com medo desse rio, esse nível dele parece estar bem elevado, ai mentira, gente eu vou mostrar pra vocês as meninas, vixi, que escreve, vamos lá, depois vocês vão ver o que que é. Agora, melhorzinho tapendo, nossa, aí acaba com a gente, logo acabei de vir do rio, vocês vão acreditar, vamos sim, quem tá presenciando essa sauna, a água tá quente, muito quente. Ui, minha foi voltando, na verdade eu vou ver se eu acho as cachorras ali pra trazer, pra molhar, ó, agora tá quente. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Opa! Vovó! Vovó! Tô lá! Tô lá! Cadê a tua? Joga esse dado! Eu não! Joga esse um becinho d'água? Ô, tira um pé na areia! Tira um becinho d'água! 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal